As tecnologias digitais continuarão evoluindo e expandindo os limites naturais, moldando o mercado de trabalho, criando novas exigências e profissões. O profissional do século XXI precisa trabalhar em equipes globais, inovando e resolvendo problemas multidisciplinares de perfil tecnológico cada vez mais complexo. Para isso, necessita de novas ferramentas e habilidades à altura do desafio. Tecnologias inovadoras já permitem ensinar fundamentos da ciência da computação desde a educação básica. Em favor do pensamento computacional. Uma nova disciplina adotada por países líderes no ranking educacional, capaz de formar criadores e criativos digitais. Educadores visionários como Seymour Tapert demonstraram que as habilidades do pensamento computacional, desenvolvidas desde a educação infantil, melhoram o desempenho escolar do aluno e se tornam ferramentas inestimáveis pelo resto de sua vida pessoal e profissional. Mas quais seriam essas habilidades típicas dos cientistas da computação? A primeira é a habilidade de decompor problemas e ideias em suas menores partes solucionáveis. A decomposição é exercitada pelos alunos, por exemplo, no planejamento de um novo videogame ou de inventos digitais compostos de partes mecânicas, eletrônicas e robóticas. A identificação de padrões, fruto de observação minuciosa, ajuda a encaminhar uma solução para cada parte do problema. Durante este processo, os alunos aprendem a trabalhar com diferentes tipos e níveis de abstração, capturando a essência de elementos do mundo real em esboços e modelos computacionais. O pensamento algorítmico é então usado para estabelecer uma solução para cada parte do problema. Para as partes que são automatizáveis, os alunos criam programas que instruem computadores ou robôs, para outras partes, eles criam algoritmos para humanos seguirem na forma de procedimentos e processos manuais. Mas hábeis solucionadores de problemas não confiam na primeira solução e nem somente na intuição. Eles aprendem a testar suas hipóteses através de ciclos de teoria e experimentação que produzem dados digitais. Além disso, otimizam suas soluções para superar expectativas, aplicando técnicas de recursividade e paralelismo. As habilidades do pensamento computacional são mais poderosas quando aplicadas em equipe. Por isso, as habilidades socioemocionais e atitudes do empreendedorismo são desenvolvidas em quatro projetos por semestre. Cada projeto propõe uma situação-problema multidisciplinar que reúne conteúdos de história, geografia, ciências e matemática alinhados com a BNCC que os alunos resolvem aplicando seus novos conhecimentos e habilidades alinhados com objetivos padrões de aprendizagem de nível internacional. O pensamento computacional é a nova disciplina da educação básica E nós temos a melhor solução Mindmakers, desenvolvendo mentes criativas